E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo recapitularei pra vocês um filme de aventura e ação que nos conta uma história de um homem superando seus limites para resgatar e libertar todo um povo cativo. O filme da vez se chama 10.000 anos antes de Cristo. O filme começa nos mostrando uma tribo. Eles vivem nas montanhas geladas e caçam mamutes, tendo essa como sua principal fonte de alimentação. Porém esses mamutes têm começado a aparecer raramente. Às vezes eles nunca vinham. Portanto esses homens tribais tiveram que enfrentar a fome gerando preocupação a todos da tribo. Há uma senhora idosa que é chamada de mãe velha por eles, onde essa mulher tem o poder de conversar com os espíritos antigos. Certo dia eles encontram uma garota que havia perdido sua família em um ataque à sua tribo. Eles a resgataram e deram o nome a ela de Evolet, na qual mãe velha revela uma profecia sobre ela que acontecerá há muitos anos à frente. Um garoto da tribo chamado Dele viu a chegada da menina e no mesmo instante houve uma ternura entre eles. O pai de Dele impõe uma lança branca e é o líder da tribo, pois ele foi o primeiro a caçar desde que tudo começou. Preocupado com sua tribo, o pai de Dele então planeja iniciar uma jornada em busca de novas terras. Certa noite ele diz a seu amigo que terá que partir. Ele então pede para esse amigo e seu braço direito chamado Tic Tic, que não falasse para ninguém o real motivo de sua partida para que ninguém o quisesse seguir. Então ele inicia sua jornada dando a lança branca para seu amigo. Com o passar do tempo todos começam a zombar de Dele por ser filho de um covarde, pois todos pensavam que ele havia fugido por medo. Dele se sente muito triste e se isola do restante da tribo. Então Evolet ouvendo tão triste decide se tornar amiga dele. Assim os dois se sentiriam menos solitários e começam a ter afeição um pelo outro com o passar do tempo. Muitos anos se passaram, Dele já adulto está vigiando a chegada dos mamutes na região ao lado do jovem chamado Baku. Evolet aparece com algumas frutas para eles e se aproxima de Dele pedindo para que eles dois fujam para que possam ficar juntos, pois naquela próxima caçada quem matasse o mamute seria o novo líder da tribo e teria ela como esposa. Porém Dele nega o pedido de sua amada dizendo que não será um covarde como seu pai e irá conseguir ser o caçador que irá matar o mamute para ter ela como esposa. Nesse mesmo instante Baku anuncia a chegada dos mamutes na região. Então todos os membros da tribo partem para a caçada. Eles conseguem prender um mamute macho em uma rede de cordas. Porém o animal é muito forte, se liberta e continua correndo. Até certo ponto todos os caçadores seguram a rede a fim de conseguirem capturá-lo, mas nenhum consegue segurar por muito tempo porque o mamute está correndo muito rápido. Porém Dele continua segurando a corda, não por sua vontade, mas sim por não conseguir se soltar, pois estava com a mão presa na rede. O mamute arrasta Dele até o cume da montanha e o ataca. Dele tenta acertá-lo, mas sem sucesso. O animal fica enfurecido com o ataque dele e corre em sua direção. Ele tenta pegar uma lança para jogar novamente, mas percebe que estava presa e com um golpe de sorte do destino o mamute cai em cima direto da lança e a crava em seu coração. Então assim o animal morre. Quando tudo isso termina, todos os outros homens da tribo também se aproximam de lá. Eles ficam chocados achando que Dele sozinho matou o maior mamute e todos ficam muito felizes com esse feito. A lança branca então é concedida a Dele junto com Evolet. Tudo fica decidido e o casamento de ambos será realizado. Porém Dele estava angustiado pensando no fato de que ele não segurou a rede por sua vontade própria, mas sim porque ele tinha ficado preso nela. Sem conseguir tirar isso da cabeça, ele decide devolver a lança branca. Ele confessa também a Evolet que não caçou aquele mamute, tendo conseguido fazer tal feito por pura sorte. Então decidiu devolver a lança. Evolet ouvindo todo esse relato de seu amado fica triste pois com isso ele não teria apenas deixado a lança branca, mas sim ela também. Naquela mesma noite os demônios de quatro patas, assim como eram chamados por eles, atacam a tribo. Eles aprisionam homens e mulheres e os levam dali, onde dentre os prisioneiros estava Evolet. Desesperado com o que aconteceu, Dele decide partir para resgatar Evolet e os outros membros. Então planeja persegui-los. Dele, Tikitik e Karen então partem em uma longa, desconhecida e perigosa jornada. Eles passam dia e noite na busca de encontrar os saqueadores. Baku, sem se importar em ter sido proibido pela mãe velha de sair da tribo, se une ao grupo pois sua mãe havia sido morta e ele estava agora em busca de vingança. Evolet, na intenção de mostrar pistas de onde estavam, solta pedaços de seu colar que ganhou de Dele, fazendo assim o grupo conseguir segui-los mais facilmente. Porém, logo é descoberta pelos saqueadores e fica impossibilitada de qualquer ação. Por outro lado, Dele e seus companheiros conseguem chegar à floresta onde eles encontram todas as pessoas de sua tribo. Uma batalha então se segue contra homens e animais gigantes que surgiram do nada na mata. Eles conseguem libertar algumas pessoas, mas logo são capturados novamente, incluindo Baku e Evolet. Tikitik é gravemente ferido por um dos animais pré-históricos e os outros foram raptados. Agora só restando eles dois. Dele não desiste de seu amigo e continua a jornada o carregando. Eles começam então a sentir fome pois estão andando há muitos dias. Dele decide caçar, mas cai em um buraco no processo. Quando ele acorda, percebe que está chovendo e precisa sair dali rápido pois a água estava subindo. Quando de repente ele nota um tigre dente de sábio preso ali dentro também. Ele vê que o animal está prestes a se afogar pois estava imobilizado devido a um grande tronco travado na rocha. Então nesse momento ele cogita matá-lo enquanto estava imóvel. Porém sente pena do animal e o liberta. O tigre então cheira ele e rapidamente sai dali. Com isso Dele também consegue sair e volta para onde tinha deixado Tikitik. Chegando lá, seu amigo diz que os saqueadores estão próximos pois ele havia ouvido gritos não muito longe dali. Ambos então se movem para aquela rota onde a gritaria foi ouvida. Chegando lá eles veem se tratar de uma aldeia que tinha também sido invadida. E como num piscar de olhos Dele e Tikitik se veem cercados pelos homens da tribo. Quando o combate então ia se iniciar, o grande tigre que anteriormente tinha sido salvo por Dele aparece. Todos os homens recuam menos Dele na esperança de que o animal se lembrasse dele. Ele permanece firme na frente do feroz tigre que apenas o cheira. Como se lembrasse do cheiro de quem tinha lhe salvo a vida. Então vai embora dali deixando todos chocados por verem tal feito. A cena corta para a tribo reunida que agora tem respeito e admiração por Dele. Com muita hospitalidade eles também servem comida para os dois homens. Dele questiona o líder como ele conseguia compreender suas palavras. Ele então conta que um homem havia visitado a tribo deles há muito tempo atrás e com isso ele pôde aprender sua língua. Acrescenta dizendo que o homem se parecia muito com Dele. Os dois viajantes então perguntam onde estava esse homem agora. Ele responde que foi levado pelos demônios e que agora eles voltaram e levaram mais membros de sua tribo. E que Dele seria o único capaz de libertá-los pois segundo a profecia daquela tribo dizia que um homem iria visitá-los e que tal homem falava com um grande tigre. Esse seria o que resgataria todo o seu povo. Assim os membros daquela tribo chamada Nako espalham a notícia para as tribos vizinhas de que chegou o homem da profecia que falava com um dente de lança, que é o tigre dentes de sabre. Enquanto eles se preparam para a grande jornada, Tiki Tiki conta para Dele toda a verdade sobre seu pai. Ele diz que ele não havia fugido temendo a ninguém. Na verdade ele tinha ido procurar novas terras para a sobrevivência do povo de sua tribo e assim evitar a fome. Revoltado, Dele pergunta a ele o porquê de ele nunca o ter dito isso antes. Tiki Tiki então responde que o pai dele havia proibido de falar esse segredo para qualquer pessoa, até mesmo para seu próprio filho. Pois sabendo isso, todas as pessoas da tribo poderiam querer fugir um a um atrás dele. Na manhã seguinte, a mensagem enviada pelos Nakos havia se espalhado rapidamente. E de todos os lados se juntaram muitos guerreiros e assim eles partem em busca dos saqueadores de tribos. A cada dia que se passava, mais e mais guerreiros se uniam e formavam um grande exército. Finalmente eles chegam próximos do rio e lá podem ver as grandes aves, como assim chamavam, carregando todos os seus companheiros. Acontece que essas grandes aves se tratavam de barcos que levavam os cativos para algum lugar desconhecido. Desesperados por não poderem navegar, Dele e seus companheiros decidem fazer essa viagem a pé. Mas era muito difícil fazer essa jornada, pois o deserto era muito grande e segundo os outros ninguém foi capaz de cruzá-lo um dia. Porém, mesmo diante desse grande desafio, Dele corajosamente diz a eles que irão conseguir chegar até o olho da cobra e trarão de volta todos os homens, mulheres e crianças que foram aprisionados. Dito isso, eles então vão em frente ao seu destino. Depois de muitos dias de viagem, eles conseguem finalmente encontrar o tal olho da cobra que os guerreiros falavam, que se tratavam de grandes pirâmides sendo construídas. O propósito de saquear as aldeias e levar os nativos era para escravizá-los usando seu trabalho para construir as pirâmides. O lugar inteiro estava lotado de nativos e a numeração deles era bem maior do que as dos seus opressores, aumentando assim as chances de conseguirem lutar e se libertar. Chegando lá, Dele e o outro chefe tribal vão para o acampamento dos escravos conversar e avisar sobre o plano para libertá-los. Um dos escravos fala que ninguém poderá libertá-los, pois nenhum mortal é capaz de vencer um deus. Então os dois homens são levados para conversar com o sábio cego. Esse homem revela a Dele que apenas um deus sobreviveu entre três que existiam. Dele então pergunta a ele como poderia derrotá-lo. O sábio diz que viu apenas uma vez em toda sua vida o deus ter medo de algo, que seria o homem que carregasse a marca do caçador em seu corpo. E segundo a profecia, esse homem com a marca será o único capaz de resgatar todos os homens da tribo e todos os escravos. O sábio pergunta a Dele se ele carregava tal marca, mas ele não responde dando a entender que ele não tem. Antes de se iniciar a grande luta, eles voltam para o acampamento, mas são descobertos por alguns nativos inimigos e Tic Tic é morto por eles. Por outro lado, o sequestrador de Evolet a leva para sua casa e tenta forçá-la a ser sua, mas é interrompido pelos soldados que o acusam de ter roubado um dos escravos do deus para benefício próprio. E nesse momento então é preso e levado embora Dele. Quando eles se aproximam de Evolet, percebem a marca da profecia em sua mão e assim tudo muda, ficando todos eles muito assustados. Então a levam para o tal deus. Na manhã seguinte, Dele e seus companheiros se infiltram no meio dos outros escravos para iniciar sua missão. Com tudo bem planejado, eles começam a guerra onde tudo vira um caos quando eles conseguem libertar os mamutes. Muitos inimigos são abatidos e também homens das tribos. Uma grande batalha travada, mas no fim as tribos lideradas por Dele conseguem vencer. Vendo o que estava acontecendo, os subordinados do deus o informam sobre tudo. Então o homem que finge ser uma divindade manda que levem Evolet para fora e assim sendo faça um acordo para que eles vão embora ou ela morrerá. Dele declara que aceita o acordo, mas levará Evolet e todos os outros cativos de sua tribo e o das tribos vizinhas também. Porém o tal deus discorda e diz que todos são seus escravos para sempre. Furioso, Dele joga sua lança branca em direção ao deus e o acerta em cheio, mostrando assim a todos que ele não era um deus e sim um humano comum como todos os outros. Nesse momento uma batalha se inicia novamente, mas felizmente os homens de Dele triunfam. Porém enquanto isso, o chefe dos saqueadores que os trouxe como cativos para aquele lugar captura Evolet e tenta sequestrá-la novamente, mas ela com uma flecha consegue acertá-lo e se liberta dele. Quando finalmente Evolet vê Dele, ela corre em sua direção, mas antes que ela possa alcançá-lo o inimigo é mais rápido e lança uma flecha que a acerta em cheio nas costas. Dele cego pela fúria vai em direção ao homem que matou a sua amada e o mata em seguida. Desesperado ele volta para ela que em seu último suspiro se despede dele e então nesse momento Evolet morre em seus braços. Porém ao mesmo tempo que isso acontece, a mãe velha sentindo o que tinha acontecido a sua menina se sacrifica e traz a vida de volta a Evolet. Então todos ali comemoram vendo que ela tinha voltado a vida. Depois que tudo passou, de volta em casa o povo da tribo Naco lhes presenteiam com alguns sementes dizendo que essa foi a vontade e desejo do pai de Dele para que pudessem cultivar em seu lar. Eles se despedem e partem de volta para casa. Já de volta com o passar do tempo e tudo em seu devido lugar, as plantas começam a crescer. Dele e Evolet agora são líderes de sua tribo e terão a responsabilidade de cuidar de todos. Porém agora eles não terão mais que enfrentar a fome novamente pois a promessa de vida foi cumprida. Obrigado por assistir e se gostaram por favor deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!